O que é que fazes aí embaixo? Anda comigo, vou-te levar a um sítio onde só se leva um amigo Quero-te mostrar algo que vive comigo, confio em ti, espero que não me desiludas A minha paixão pela música é o meu dia-a-dia, encontro nela tudo que me dá força para viver a vida E tu ainda nem sequer sabes o que é uma rima, liberto em ti tudo que vai ao encontro da agonia Porque assim podemos ser unidos e dizermos do fundo do peito que somos amigos Há coisas das quais não se deveriam falar desde um lar humilde, às casas mais envejadas Tudo o que nos faz reunir são as músicas que passam nas discos, que se ouvem nos carros Em todo lado vives ao ritmo dos seus ouvidos, não deixes de ir abaixo Só porque não te curtem, compõem o teu ritmo, faz com que eles escutem O talento é um destino, dá um rumo ao teu, mas porque é que ainda criticam pessoas como eu? Tu vem comigo, um sítio onde só se leva um amigo A tua mão afasta-me do perigo Marchemos todos num só sentido Eu sobrevivo Tu vem comigo, um sítio onde só se leva um amigo A tua mão afasta-me do perigo Marchemos todos num só sentido Eu sobrevivo Pouco importa quem és, porque podes ser o que queres E eu não estou aqui para te explicar o que já sabes A ilusão que sinto num momento crítico É uma nuvem cinzenta e pesada Que paira sombria de que será feita toda a matéria que eu vejo Tanta informação e nunca podes ser perfeito O que mais há para aprender São tantas a rolar Para onde nos estão a levar Não acham que deviam parar Onde é que está a liberdade de todos os pobres Todos os homens julgados pelos ricos otários Que nos veem como códigos A trabalhar nos enchem os bolsos Dão-nos uma parte do nosso esforço E ainda se riem na cara de quem trabalha Para viver em conforto Há que cholar mais um corpo Mas o que interessa é boa música na mesa Algo que ativa o espírito E nos faz sentir em casa desde o cómics Há os grandes concertos que existia Através de vocês aprendi que realmente me posso exprimir Tu vem comigo Um sítio onde só se leva um amigo A tua mão afasta-me do perigo Marchemos todos num só sentido Eu sobrevivo Tu vem comigo Um sítio onde só se leva um amigo A tua mão afasta-me do perigo Marchemos todos num só sentido Eu sobrevivo Vem comigo Tu vem comigo Vem comigo Um amigo Um amigo Mas chegamos todos num só sentido Eu sobrevivo Tu vem comigo Vem comigo Um amigo Um amigo Marchemos todos num só sentido Eu sobrevivo Vem comigo Vem comigo Um amigo Um amigo Marchemos todos num só sentido Eu sobrevivo Vem comigo Um amigo Um amigo Marchemos todos num só sentido Eu sobrevivo Tu vem comigo Tu vem comigo Tu vem comigo Tu vem comigo Tu vem comigo